Boa tarde pessoal que acompanha a página do Jornal O Popular do Paraná no Facebook. Estamos na Avenida Arquelal de Almeida Torres, próximo à Pracinha do Tairá. E aqui a Polícia Militar, o Trânsito, o SEAT e o SAMU estão dando atendimento a dois acidentes de trânsito nesse exato momento durante essa tarde. Os acidentes possivelmente foram juntos, foram muito próximos. Um acidente ocorreu logo ali na frente, como você pode ver nas imagens, próximo à ruizinha e frente à quadra. E o outro acidente foi logo para frente e ambos os acidentes foram acidentes com moto. Nos dois locais ali, o SEAT e o SAMU já atenderam as vítimas. Em um dos locais, o bombeiro acabou de sair com uma das vítimas, porém nenhuma em estado grave. Todas com ferimentos leves. Agora o trânsito vai dando atendimento no local e quem passa aqui pela região, o trânsito está muito tumultuado. Então se você estiver passando por aqui, evite. Tente pegar caminhas alternativas, que foi o que aconteceu nesse momento durante essa tarde. Dois acidentes de moto, exatamente no mesmo momento aqui na Arquelau de Almeida Torres, durante essa tarde de quarta-feira. Em um dos locais ali ainda, como podemos ver nas imagens, o SAMU vai dando atendimento ainda em uma das vítimas que está no chão. Para quem vem chegando agora nessa live, dois acidentes de motocicleta durante essa tarde de quarta-feira, aqui na Avenida Arquelau de Almeida Torres, próximo à pracinha do Tairá. É isso aí pessoal, mais informações você confere na página do jornal O Popular do Paraná, o especialista em Araucária.